Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos nessa mata aqui, no cemitério da Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina. Aqui tem mais de um milhão de pessoas enterradas neste cemitério, um milhão de pessoas descansam aqui. Nós estamos bem aqui na entrada da administração, né? Olha quem está ali. Dona patroa veio aqui. Ai, tu me deixou colocar meu óculos. Ah, é muita, muita coisinha, muita, tem que ser rápido. Já são quase quatro horas da tarde, daqui a pouco vai anoitecer. Gente, o calor de hoje. O calor de 37 graus. É mais fácil para Jacareí do que vir para cá. Sim, é mais fácil, mais rápido a gente ir para Jacareí do que vir para cá. Peguei um ônibus ali na Praça da Sec, pelo amor de Deus, viu? Era dez quilômetros por hora, um ônibus elétrico, um trolebus. Meu Deus do céu. E estamos indo aí. Vamos lá, vamos chegar daqui a pouco, chegar na área do cruzeiro. Já vamos... Depois você tira, depois você tira. Oi, menina. Beijo, Estefa de Silva. É... Quem mais? Espera aí, gente. É... Ai, meu Deus. É... Para todo mundo. Sônia, Rosimar, Fabiana. Para todo mundo. Beijos. Denise, Jéssica e etc, etc. Já tem túmulo aqui. Gente. Júlia Reis e Maria Aparecida Ferreira, da Silva Ferreira. Nossa, que árvores bonitas, né, pai? É, essa aqui é a mata do cemitério. Bem, parece um cemitério, parece um parque. É, ele é um cemitério parque, né? É... Mas é bem popular mesmo, bem... Ó... Será que aqui já está privatizado, pai? Já, já está. Mas eu não vejo aqui... É... Organização que tem outros cemitérios... Mais de elite. A gente vai chegar ali no cruzeiro, ali em cima. Tem outros cemitérios mais de elite que eles estão... Estão bem melhor do que esse aqui. Não foi essa uma vez que você falou que tinha um pessoal... É... De morador de rua, que foi escutando fãs, não sei mais o quê. Não, não, não. Esse foi... Foi fenômeno. Foi lá na... O que é isso aqui? Que construção é essa aqui? Obrigada. É um poço. Nossa, que arte de enorme. É um poço. Olha, aqui tem covas. No meio do mato? No meio do mato. São recém... Nossa, como é que eu vou entrar aqui? Olha só, gente. Está tudo no meio do mato aqui. Tem um túmulo aqui cheio de... Eu vou tentar mostrar isso aqui. Cheio de enfeites aqui. Te amo, pai. Papai. Titio. Enterro até que recentes, viu? E são todos enterrados assim. E são todos enterrados assim. Nossa, eles estão todos no meio do mato. Olha o passarinho aqui. Tudo enterro recente. Formigueiro. Eita. Enterro recente. Já me falaram em enterro recente. Não é bom mostrar. É tudo assim. Ele é assim, tipo São Luís. Cemitério São Luís. Ele é de 46, esse cemitério. Então, são árvores plantadas em... Ah, mais de 60... Ih, tem um funcionário ali. Deixa eu esconder um pouquinho da câmera. Cadê o funcionário? Está ali, ó. Está ali. Olha aquele de verde. É funcionário? Mas tem um loja, né? É outra coisa. Cadê o funcionário? Deixa eu filmar ali desse lado de cá. Esquisito, né? Tudo muito estranho aqui. Não é de nada, pessoal. Não é, não? Não é pessoal. Não é normal. E o funcionário não é normal? Não. Está com um cocar na cabeça? É um negócio, um turbante. É, vai fazer o trabalho do mundo. É de trabalho. Esse é um cruzeiro. Um velário. Nossa, encheram de... Ah, tem pipoca aqui. Por isso que eles estão aqui. O quê? Pipoca. Ah, é trabalho. Deixa eu sair de pé. Essa torre no vídeo anterior... Porque eu já vim aqui antes da monetização do canal, né? Essa torre no vídeo anterior, ela estava tomada por urubus. Agora parece que fizeram alguma limpeza nela. Deixa eu ver se dá para entrar. Peço licença. Não, não dá para ver nada lá dentro. Está lacrado. Acho que está soldado a porta. Deixa eu ver desse lado de cá. É mais um velário aqui. Olha, tem rosas. Isso aqui parece... Sabe o que é isso? Mandioca. Mostrei assim, olha. Vamos para lá. Eu mostrei, vocês viram aí, né? Não, não. Só mostrei assim, só de leve. Deixa eu mexer nele. Nossa, mas isso aqui... Quando eu vim aqui, dava para ver todas essas covas. Isso tem mais ou menos um ano e meio. Como é que a pessoa consegue visitar o túmulo do Parísio dele no meio desse matagal? Eles ficaram olhando para a gente, para ver o que a gente está fazendo. O pessoal ali do Candomblé, da Umbanda. A gente está filmando. É. Ah, mas você sabe como é que é, né? Nossa Senhora, como é que entra aqui, gente? Ó, tem uma trilha aqui. 2021. Tem medo de ter cobra aqui nesse meio desse mato, viu? E eu não vim de calça. Não vim de calça. Eu venho de calça quando é alguma área rural, né? Que eu tenho que visitar. Mas área urbana... O que é que eles estão fazendo? Ali tem um girassol ou é girassol de brinquedo? É de brinquedo. É de prástico. É de prástico. Vamos ver aqui. Cata-dentro. Olha que bonito aquele ali, aquelas flores. Alguns estão bem cuidados. Essa parte não havia filmado lá? Sim, eu filmei. É que você estava com o celular mini? É, eu estava com o celular Samsung. Não, não, não. É que é... Bom, eu vou colocar aqui nos cards, para vocês verem, os links das minhas visitas a esse cemitério, que eu fiz há uns dois anos atrás. Antes mesmo da monetização do canal, né? Que eu estava começando o canal. Então eu gravava, às vezes, com... com vídeos de só dez minutos. Vídeos muito curtos que eu fazia. O vídeo de... de qualidade ruim. Porque era um... Agora melhorou, né? Um Samsung, né? Agora está tendo festa ali. É festa. É o condomínio ali, atrás do... do cemitério. Nossa senhora, olha só. Aqui foi retirada alguém, ó. Foi? Foi. Ó, tem pimenta. Fizeram exumação? Exumação. Ah, dá para andar por aqui, ó. Fizeram uma trilha aqui. Interessante, né? Tá, tá todo tomado pelo mato. Não, mas eu digo... Um cemitério interessante. É, é diferente daqueles outros que você visitou, né? Você só visita cemitério de Rico, né? É chique, né? Mas é bem difícil. Bem bonito. Eu acho que é mais... Sabe o que destaca mais? Hã? É, muitas árvores. Coisa linda, Dário. Ele é tipo o cemitério São Luís, só que o cemitério São Luís não tem tanta árvore assim. Porque o cemitério São Luís é mais novo. Ele tem uns 40 anos. Aqui é mais gourmetizado. É, aqui é mais gourmetizado. É um parque. É um parque, né? Nós estamos dentro de um parque. Ó, gente, comenta aí onde vocês vão passar o Natal e com quem. Não, fala aqui, fala aqui, fala mais alto. Pessoal, será que dá para ouvir? Entre aqui, entre aqui, entre aqui. Pode vir. Não, amor, não quer não. Um tênis é novo. Ai. Pessoal, onde vocês vão passar o Natal e com quem? Comenta aí nos comentários que eu quero saber, que eu sou curiosa. Nossa, o que é isso aqui? Peraí, peraí, peraí. Parecia uma cara, uma cara. Nossa. Eu vou saber o que é isso. Eu acho que esse aí é pica-pau. É, pica-pau. Esse não é o quero, quero. O quero, quero é aquele que me odeia. Quero, quero que você vá embora daqui. Tem um vazinho ali. Mais uma exumação. Alguns, olha aqui, fizeram todo bonitinho aqui. Parece que é um trabalho recente. Mas não tem a placa, né? Aqui é o Flamenguista. Claudima Pereira da Silva, 73 a 2020. Nós vamos lá pra baixo, amor. Que lá pra baixo é que tá o... Lembra do... Que eu tive que fugir do ossário? Ah, tá. Será que tinha morador de rua? Tinha morador de rua. Hoje não tem mais, será? Eu não sei, viu? Vamos ver, né? Mas antes eu vou fazer por aqui, essa região aqui. Deixa eu passar pra... Vem ver se aqui. Aquela área ali do... Do ossário, eu vou fazer um vídeo só pra ele. Eu vou começar de lá. E de lá eu saio. Isso, de lá a gente sai e faz todos os ossários ali, ó. Nossa, três túmulos. Muito bem cuidados aqui. Deixa eu ver de quem são. Deixa eu ver se são parentes. Deixa eu ver se são parentes. Maria da Luz Costa, 63 a 2021. Esse tá sem identificação. Muito bonito. 2021. Todo mundo... Todo mundo dessa região aqui foi enterrado em 2021. 2020 e 2021. Vamos descer. Muito bonitinho. Eu nem sabia que era assim... É. Aqui quando chove deve ser um problema. Deve ser um lamaçal. Meu Deus, olha aí, fica pingando a água dessas árvores. Sim. Não sei por qual motivo. Ou o pica-pau. Olha, tem uma cobertura aqui. Ah, que legal. Não, olha esse que bonitinho, cacau. Vamos ver ali. Parece que tem criancinha, tem borboletinha. Aqui desce uma água violenta, hein. Ele tá muito maltratado. 54 a 2021. Aqui não dá pra ver. Ih, cara. É uma jovem. 76 a 2021. Não vou mostrar, não. Olha. Aqui deve ser um lugar pras pessoas sentarem, descantarem. Deixa eu chegar mais perto pra você falar. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, muitos anos atrás, eu até lembro o ano, porque marcou. 1997. Essa pessoa tava chovendo de tarde. Aí a pessoa falou assim, você sabia que a chuva somos nós? Eu falei, como assim? Ah, você bebe a chuva sem saber que você tá bebendo uma pessoa. Falei, por quê? Ah, porque quando é enterrado vai evaporar. Aí forma-se a chuva. Então, falou que a chuva somos nós. Olha que engraçado, né? É, realmente. É. Olha que rosa maravilhosa. Eu vou lá. Aqui tá dando pra entrar. Olha, bem tratado esse lugar. Tem alguns pontos que são bem tratados. Nossa, quanto cataventos. Olha, cheio de cataventos. Pai, te amo. 55 a 2021. 2021 também. 65 a 2021. Ih, esse é jovem. Não dá pra mostrar. Não é uma rosa. É o quê, cara? É uma flor que eu não conheço. Eu vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo que flor é essa, porque ela é muito bonita. Olha. E olha essa planta aqui do lado também. Mais um 360 dessa parte. Vou fazer. Jovem também. 89 a 2021. Muita gente jovem aqui, viu? Não sei por... Não dá pra saber por qual motivo. 54 a 2021. Será que foi gente enterrada pelo bichinho? Pode ser. Pelo coronga. É, pela época do bichinho? Pode ser. Pode ser não. Pode ser tudo, né? É. Muita gente 2021 aqui. Muita gente 2021 aqui. Muita gente 2021 aqui. Ih, papo. Tem que tomar cuidado com a sua... Ah, depois quando eu parar a gravação eu... Eu tenho medo de você cair e bater com a boca no chão. Quebrar toda a dentadura. Ai, que dentadura, né? Segura aqui. Por quê? Vou botar o canal nas suas mãos. Cuidado, hein? Tá. Ele tem medo. Ele tem medo que eu pegue o lugar dele. Ele tem medo de eu mostrar o meu talento. Ele morre de medo de perder o canal pra mim. Tá aqui, tá tomado. Tá vendo? Tomei, tomei de volta. Tá vendo como ele é? Tomei de volta. Deixa eu ver aqui. Eita, não é. Tá perdendo até a... É o Prisma. Ah, esse é o carro da... Stephanie Driver. Pô, Carlos, olha ali. Atrás que tá perdendo a foto do Mito. Também 2021. Carlos, você não amarrou o cadastro direito. Amarrei. Ah, é o outro que tá solto. Pera aí. Mostra o Prisma ali arrastando toda a... Gente. Gente, esse cemitério, ele é bem interessante. Ele é úmido. Eu consigo respirar com muita facilidade. E eu não acho legal a gente descer ali pra baixo porque tem morador de rua, Carlos. Não estou achando legal a gente descer ali porque tem morador de rua. Não, é uma... Não, tem outro ali também, ó. Tem? Tem. Não, ali é um rapaz tá no carro. Ali é uma moradora de rua, coitada. Não tem... Ô, Carlos, eu tava gravando errado. Tava gravando errado. Você tava mostrando... Ficou porque eu tava gravando? Tava gravando assim. Oi, tudo bom? Eu tava mostrando pra quem? Pro seu lado. Ai, meu pai. Ainda bem que foi só cinco bilhões. É. Não, não foi nem cinco bilhões. Ih, acho que ela quer subir aqui, viu? Ai, Carlos. Ali, a gente tem como entrar ali, à esquerda? Tem, tem sim. Mas vamos entrar aqui. Ah, só sem entrar aqui, desse lado. Não, não quero entrar. Não, a gente passa. Vai fazer o quê? Nossa, a mulher parece um zumbi. Ah, aqui tá. Aqui tem uma estradinha. Vamos entrar. Vamos entrar aqui. Dá até medo. Tem estradinha. Parece um zumbi do thriller. É, então. Dá medo. Parece que a gente tá no thriller do Michael Jackson. Por favor, eu vivo. Gente, crianças, jovens, se vocês têm o YouTube aí, vocês podem assistir o videoclipe thriller do Michael Jackson. Vamos ver que é igualzinho. Olha que interessante. Também, aqui é de 2020. Aqui é 9 de junho de 2020. Acho que foi de Foron também, hein? Deve ter sido, viu? Mas tem gente jovem ali. Então, é o Foron. Ah, não. 42, eu tava vendo 82. É 42, é 42. Ah, 2020. Eita, tem cara ali estranha. É, gente. Festa estranha com gente esquisita. É, tem um nóia ali. Vambora, vamos subir a rua. Tá bom, calma aí, calma aí. Entendi, pera aí. Eu vou ver se dá pra chegar naquele... É que eu tô com medo daquele... Daquele nóia que tá ali. Você não pegou o spray de pimenta, né? Não, tá aí na bolsa. Então, pega aqui, já pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Para um pouquinho e pega já. Já fica com o spray de pimenta na mão. Ó, nesse lugar aqui é bom que a gente tá escondido dele. Pegou? E pega uma faca, pega uma faca pequena também. Pra de novo ali, ó. Tem, tem facão, tem tudo aí. É mesmo, esqueci o do facão pra entrar na... Mostra aqui, deixa eu mostrar pro pessoal. Ó, pessoal. Ó o tétano. Tétano em pessoa. Ai, irmão, quase que eu te dei um. Quase cortou o braço e ia morrer de tétano. Não ia morrer do corte. Vamos. Pegou? Pegou. Pegou uma lambidinha? Como dizia... Não, só o spray. Só o spray. Como dizia o Lolo Bolado, a lambidinha. Ele mostrava a faquinha dele, coitada. Isso, agora é... Eu tô querendo chegar lá embaixo. Tô querendo chegar lá embaixo. Não, eu... Nem que eu vá sozinho. Eu vou sozinho lá. Ali, começa dali. Isso, você fica aqui. Tá, mas faz esses dois. Você fica aqui mais pra cima. Ah, mas faz esses dois. Sim, sim, peraí. Você fica aqui mais... Olha o palmeirense ali. O palmeirense. Essa é de túmulos aqui. Será que tinha túmulo de alvenaria aqui? Ih! 2000 a 2020 eu mostrei. Não era pra ter... Também, tudo muito... Gente muito jovem. Gente de 2000, 2001. Será? Gente jovem assim. Ele se foi. Foi embora? Se foi. Vamos entrar? Aonde? Deixa eu ver. Não. Eu vou entrar. Você fica aí. Eu fico aqui te esperando. Não, é melhor você ficar mais pra cima. Você vai entrar onde, cara? Ali no Osagre. Mas é por dentro? É por dentro ali. É naquela entrada ali. Onde tá aquele GL58. Eu vou entrar ali e vou dar a volta. E vou ver como é que tá a situação. Espera aí. Deixa eu ver. Que movimento tá aí? O espreito aqui, né? Tá. Deixa eu mostrar pro povo aqui. Pô, Carlos. Então faz o seguinte. Eu... Aquele cara tá de carro. Ele não vai descer. Ah, ele foi embora. Ah, ele saiu. Eu vou ficar aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte. Esse aqui tá dando 26 minutos. Não, continua. Ah, não. Com o ossário, né? É. Você quer fazer um... Só com o ossário. Então faz o seguinte. Esse vídeo aqui a gente fez só de túmulos. O próximo... Faz o seguinte. Termina ali naquela parte de baixo. É, eu vou terminar mais embaixo. Você fica por aí, então. Tá. Olha que pássaro bonito ali. Que seja muito fofo. Mas fica assim mais escondidinha. Não fica muito exposta, não. Fica mais escondidinha. Vou ficar de trás da árvore. Atrás da árvore. Essa árvore que tá com coisa verde aqui. É que ali tem o portão. O... A loira da fita verde. Olha aqui a fita verde. Tinha que soltar o cabelão, né? Ai, cara. Só calor. Vocês todo mundo sabe que tá calor. Olha, a nóia tá ali. A nóia tá ali, ó. Ela nem chega perto. A thriller. Ela nem chega perto. Deixa eu chegar aqui mais. Vai lá. Fica de olho. Você tá com spray aí, né? Tá com spray, né? Tá. Filma esse pra poder encerrar esse... Vou terminar por aqui, gente. Pedindo a vocês não deixarem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Não deixem de curtir. Olha só. Tem aqui um prato preto. Com uma gogo-goba dentro. E bolinhas de chocolate. Que horror. Bom, eu já pedi pra vocês não deixarem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Comentem. Comentem bastante. Olha aqui, tem muito trabalho aqui. Comentem bastante. E também não deixem de prestigiar os nossos patrocinadores, vai divas e divos, artigos religiosos. E também, Caminho do Pinhal, Sebo e Antiguidades. Pedindo a vocês o nosso like. Muito obrigado por ficarem até aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar os ossários. Fui. Tchau, tchau.